Olá, irmãos! Graça e paz! Aqui quem fala é o seu editor André Sanches e estamos aqui de volta para responder mais uma dúvida interessante para o nosso crescimento na Palavra de Deus. Dúvida na tela. Estou vivendo uma crise daquelas difíceis, financeira, que acabou afetando o meu casamento e até a minha sanidade mental. E o que eu pensei que nunca iria ser atingido está sendo, que é a minha fé em Deus. Em tantos anos sendo crente, nunca fui uma pessoa de pequena fé, mas essa crise está me abalando muito. Me ajude, por favor. Muito obrigado, querido irmão, por dividir a sua angústia com a gente aqui. Eu quero convidar você e os irmãos que estão também assistindo esse vídeo. Vamos até a minha louça de explicações que eu vou apresentar uma solução de Deus para qualquer crise que Ele nos deixou dentro da sua Palavra. Vamos lá, então. Então, vamos lá. Texto na tela. Salmos capítulo 13, versículo 1, nos diz o seguinte. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Irmãos, quando olhamos para um texto como esse, não tem como negar que esse salmista estava passando por uma crise difícil e complexa. As perguntas que ele faz a Deus são doloridas, complexas, profundas. Quando nós olhamos para a Palavra de Deus, servos do Senhor como Elias, Moisés, Davi, Daniel e outros, todos passaram por momentos de crise que foram difíceis. E diante dessas crises, eles e hoje nós temos também um grande desafio. Eles já passaram por isso. Agora é a nossa vez. Nós estamos com vida aqui nessa Terra. Agora, como enfrentar as crises do jeito certo, do jeito de Deus, sem perder a fé, sem se desviar dos propósitos do Senhor? A boa notícia é que Deus deixou em toda a Bíblia ensinos que funcionam como equipamentos. Eles nos equipam para o enfrentamento dessas crises, mesmo aquelas que são mais difíceis e dolorosas. Mas, claro, eu e você precisamos o quê? Aprender a usar este equipamento. Aprender a colocar tudo isso em prática. Ou seja, se estivermos agora em crise, a gente precisa desses ensinos. Ou nós precisamos aprender e deixar esse aprendizado em nosso coração para o momento que a crise chegar e a gente tiver que passar por ela. Por isso, esses ensinos são muito importantes e eu convido você para ficar até o final desse vídeo e ter todo o aprendizado que você precisa para o enfrentamento das suas crises. Primeiro, eu quero convidar você a fazer uma análise de uma crise difícil que é citada na Bíblia. Antes de te explicar, embaixo desse vídeo tem um botão inscrever-se. Faça parte aqui da comunidade. Vídeo novo, de segunda a sexta, 15 horas. Não tem desculpa para não estudar a Bíblia. Faça parte da nossa comunidade gratuitamente aqui pelo YouTube. Eu quero apresentar para você também que quer um professor para te ajudar com mais profundidade. A gente tem um projeto missionário e de estudo bíblico. Se chama Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa de Gênesis a Apocalipse em videoaulas. É um projeto de treinamento para crentes que querem aprender a Bíblia com profundidade. Ok? Você quer saber mais sobre ele? Embaixo desse vídeo você clica na área de comentários. Ela vai abrir. Você tem ali no primeiro link que está fixado todos os detalhes. Ou melhor, a página que leva você a todos os detalhes. Eu estou deixando também nesse mesmo espaço o link do nosso novo curso de Apocalipse. Versículo por versículo comentado palavra por palavra. Bom, no capítulo 29 do livro do profeta Jeremias, nós vemos relatado que Deus ordena que fosse enviada ali uma carta para o seu próprio povo, ao próprio povo de Deus, os israelitas. Por quê? Porque eles estavam no cativeiro. E você que não conhece bem essa palavra, cativeiro significa que eles foram levados, tirados das suas casas, levados para um local que não é a casa deles para viverem como escravos de outro povo. E esse local foi a Babilônia. Eles estavam passando ali por um grave momento de crise. Observe Jeremias 29, versículo 1. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor, que era ali o rei, o imperador da Babilônia, havia deportado de Jerusalém para Babilônia. Ou seja, ele tirou o pessoal de Jerusalém e levou para serem escravos na Babilônia. Nessa carta, Deus traz para eles importantes instruções. Eles que haviam sido entregues pelo próprio Deus para serem escravos na Babilônia, porque foram desobedientes e quebraram diversas vezes a aliança com o Senhor. Ou seja, devido ao seu mau procedimento, o Senhor permitiu que eles fossem levados pelo inimigo. Nessa carta, Deus os ensina o que deveriam fazer naquele momento de crise em que estavam vivendo. E as orientações que Deus dá a eles, certamente também, são um tipo de modelo que vai trazer aqui ajuda a cada um de nós, que também podemos passar por esses momentos difíceis, sejam eles provocados pela nossa própria mão, ou sejam eles permitidos ou provocados pelo próprio Deus com algum objetivo do Senhor para as nossas vidas. Vamos aprender essas lições. A primeira lição é, haja ao invés de reagir. Irmãos, é muito diferente agir do que reagir. São coisas totalmente opostas. Quando você age, você tem uma intenção, um pensamento, uma organização, um planejamento. Quando você apenas reage, provavelmente você vai ter uma ação não planejada, equivocada, não refletida. Vamos ver detalhes sobre isso. A primeira atitude do povo de Israel, diante da grave crise que estavam passando ali, foi reagir da pior forma possível. Começaram a fazer o quê? Ouvir falsos profetas que diziam que logo eles voltariam para suas casas. Sim, eles começaram a rejeitar os verdadeiros profetas, como Jeremias, e dar ouvidos a profetas que apenas traziam mentiras e que apenas traziam palavras que não eram verdadeiras e que eles queriam, no entanto, ouvir. O Salmo 137, versículo 2, mostra para a gente um pouco dessa realidade, quando mostra o povo totalmente desanimado diante dessa crise. Observe que nesse Salmo, eles dizem o seguinte ali, Nos salgueiros que lá havia, está falando lá da terra da Babilônia, pendurávamos as nossas arpas. Já não havia, então, mais alegria no coração deles. As arpas, que eram símbolos de festividade, de música, de louvor, estavam, diz o Salmo, penduradas, ou seja, sem usos. Não tinham mais ânimo para louvar ao Senhor, ânimo para se arrepender, ânimo para fazer aquilo que Deus queria da vida deles. Mas a carta que Deus enviou através do profeta Jeremias vai trazer para eles o ensino do que deveriam fazer em meio a essa crise que estavam passando. Observe Jeremias 29, versos 5 e 6. Preste bem atenção, a ordem de Deus é uma ação de continuidade. Deus está ensinando para eles que Ele queria que eles agissem e não reagissem mal à crise que estavam enfrentando. Deveriam olhar para frente e não se abater diante dessa crise que estavam enfrentando, porque era vontade de Deus que eles a enfrentassem. Mas o Senhor queria também que eles vencessem a crise, que eles aprendessem, que eles crescessem, que eles avançassem, mesmo na terra de um inimigo. Não havia espaço, então, para reações erradas e ruins. Deus queria uma ação positiva deles. Então veja, se você estiver passando ou passar por uma crise no futuro, tente não reagir da pior forma possível. Tente pensar como Deus quer que eu haja dentro dessa crise. O que Deus quer que eu faça, como Ele quer que eu enfrente. Isso vai transformar a forma como eu e você passamos pela crise. Mas não é só isso que dizia a carta. A carta de Deus ainda ensina que é preciso ser biblicamente realista dentro das crises. O que o povo fazia? Enganava a si mesmo. Quando alimentava em seus corações falsas esperanças, contrárias ao ensino de Deus. E por isso que elas eram falsas. Jeremias 29, 8 diz o seguinte. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós. Nem os vossos adivinhos. Que eles estavam recorrendo nas crises. Então observe que eles estavam se desviando ainda mais de Deus. Quando Deus queria que aquela crise servisse para que eles mudassem. Nem deis ouvidos aos vossos sonhadores. Que sempre sonham segundo o vosso desejo. Não era o que Deus queria, mas o que eles queriam. Eles estavam então sendo enganados. Não estavam sendo biblicamente realistas. Deus já havia revelado que esse cativeiro iria durar por 70 anos. Deus chama esse povo então a crer na palavra dele. E não em falsas revelações. Que apenas iriam levá-los para piores cenários de crises. Ainda piores, mais profundas e complexas. Porque Deus já havia revelado que esse cativeiro iria durar 70 anos. Isso estava no controle de Deus e iria acontecer. Mesmo que falsos profetas dissessem o contrário. Nós precisamos aprender a crer no que Deus diz sobre as nossas crises. E não o que a gente acha sobre elas. A gente precisa encontrar dentro da palavra sempre orientações sobre o que Deus diz sobre as nossas dificuldades. E crer nas promessas. E não nos iludir com aquilo que não é a verdade. Essa atitude é importante para que sejamos fortes. Para passar pelas crises que Deus permite em nossas vidas. No entanto, exige que voltemos o nosso foco a conhecer, a buscar de todo o coração a palavra de Deus. Com mais profundidade ainda nesses momentos em que nós precisamos ainda mais da força do Senhor. Então, quando estiver passando por uma crise, vá profundamente na palavra de Deus para entender, para buscar a orientação do Senhor para ela. Não vá em falsos profetas, em falsos sonhadores, em falsas filosofias. Tenha muito cuidado. O Senhor ainda diz nessa carta, Veja, apesar de uma crise sempre ser difícil, Deus deixa claro ali que ela teria uma hora para acabar. É importante entender isso. Jeremias 29, 10 nos explica o seguinte. Bom, a gente precisa entender que Deus tem propósitos em nossas vidas. E que a gente não pode se fechar na crise. Teremos sim que passar por elas na nossa vida. Mas elas irão terminar em algum momento, pois a promessa de Deus não falha. O servo de Deus vive debaixo da promessa, mesmo nos momentos de crise. Aquele povo deveria continuar suas vidas, agindo de forma positiva, em meio a tudo que estavam vivendo. Crendo na palavra que o Senhor Deus deu a eles. E alimentando uma esperança viva nos seus corações, de que o Senhor estava com eles na crise. E que Ele mesmo, o Senhor, os tiraria daquela crise quando chegasse o momento certo. Por isso, alimente as esperanças nas crises. Agora, esperança tem a ver com o quê? Tem a ver com fé. Pois a fé é crer, segundo Hebreus 11, 1, em coisas que não se veem, mas que se esperam. Essa é a definição mais clara da fé. Ela é envolvida com esperança. Por isso, é preciso ter fé e moldar as nossas ações e pensamentos e sentimentos de acordo com aquilo que Deus deseja. E, claro, para a gente fechar com chave de ouro essa abençoada orientação, o Senhor diz em sua carta ali, enviada através do profeta Jeremias, ao povo, como Deus queria fazer bem para eles. Quando a gente está vivendo uma crise, a gente pensa o seguinte, Deus quer o meu mal. Deus quer me penalizar. Deus está me punindo. A gente só fica pensando em coisas bastante negativas. A gente pensa muito pesadamente nisso e isso, de fato, pesa muito no nosso coração. Mas, quando a gente olha ali, dentro da palavra de Deus, o Senhor vai mostrar como o Senhor os amava e como o caminho estava aberto para que todos eles crescem no Senhor e o buscassem de verdade, se arrependessem dos seus pecados. Jeremias 29, de 11 a 13, diz Deus queria que eles fossem abençoados, mas, evidentemente, como servos de Deus, eles tinham que andar no caminho do Senhor. Então, diz Deus aqui no texto, me invocareis, passarás a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus tinha um aprendizado para eles, uma promessa. Deus era alguém que estava, com muito carinho, buscando a mudança do coração dessas pessoas. O resultado de passar pela crise como Deus quer é que estaremos com Ele antes, durante e depois, colhendo a nossa vitória dia a dia e glorificando a Deus. Mas, claro, isso se a gente enfrentar do jeito que Ele nos manda enfrentar as crises. Deixo aqui nos comentários o link do nosso curso, conforme prometi. E agora eu vou deixar para você aqui, você está desanimado? Desanimado de orar, de ir à igreja, de ler a Bíblia? Eu vou te dar algumas dicas nesse vídeo que vão te ajudar a resolver essa situação. Estou ficando por aqui. Até o próximo. Fica com Jesus.